Agua de bandido Pra mim, pros amigos Se tu bota a cara, sabe, vai ficar fodido De lá pra Charmani Com um cordão fino Vida é de cria Essa porra que eu vivo Agua de bandido Pra mim, pros amigos Se tu bota a cara, sabe, vai ficar fodido De lá pra Charmani Com um cordão fino Vida é de cria Essa porra que eu vivo Muito chique, cheio de drip Quando viu Fabrício no beat De rolê na pista Com um escria pra gastar Sem preocupação Do dinheiro acabar Sem preocupação Do dinheiro acabar Chama umas mina Pra vir beber whisky Com gelinho de coco Sabe, só tem preto chique Cheguei aqui em cima Sem fazer ninguém de escada Muita humildade Não quero saber de nada Ah, tá de sacanagem Esses caras chegou agora E já tá achando que é cria Só que me faltava, né Os de verdade sempre estarão do meu lado Pau no cu daqueles que se acreditaram Quem não botou fé Olha eu de carro Agora minha carteira Tá parecendo um aquário Água de bandido Pra mim, pois amigo Vida é de cria Essa porra que eu vivo Água de bandido Pra mim, pois amigo Se tu bota a cara Sabe, vai ficar fodido Tchau 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 Tchau, tchau.